Este programa é livre para todas as idades. Você lembra daqueles vídeos que eu vi dias atrás, então, meu cabelo estava completamente amarelo e azul, né? Sem falta da minha cor, velho. Por quê? Mas então, minha gente, por quê? Se chegar na independência do Brasil, meu cabelo vai estar amarelo, verde e o azul, né? Então, eu vou misturar verde com amarelo e azul, né? Ele vai ser misturado. Então, assiste, por quê? Este vídeo não é muito longo, né? É um vídeo pouco curto. Então, apenas isso. Eu acho que, de certa forma, eu já fiz muitos vídeos. Porque meu canal pegava 500 vídeos e não sabia que ele chegava, velho. Então, é sobre esse negócio de fazer vídeos, fazer... sei lá... nossa... Mas, afinal, eu vou... eu vou estar fazendo vídeos lá no meu cenário, ok? Porque... e é... no meu quarto, né? É... vocês lembram daquele cenário que eu fiz o vídeo? Que é tipo... lá... onde teve o cenário e sei lá... dentro... Mas... se vocês já entenderam por causa disso, então... É... eu acho que... é isso mesmo, né? Mas, então... Eu acho que vocês já entenderam o porquê. Mas... Por quê? Eu... Eu... Vou estar fazendo... Muitos vídeos até... milhares... Sabe? Por quê? Então... Vou estar fazendo vídeos... Todos os dias. E também... todos os anos. Quando... Quando vocês lembram... Daquele vídeo... Atra... De dias e dias atrás, né? Ou de meses atrás. Então... É isso mesmo. Bem... Mas já que vocês... Gostem de ver vídeos... Então... Deixem aquele R no like... Ok? Então... É... Mas então... Se não for inscrito... Inscreva-se e ative o sininho pra receber notificações, ok? Porque... É... Bem... Tem uma coisa que eu não consigo nem falar, rapaz. Né? Eu acho que é só isso mesmo. Então... Falou... Pra vocês... E fui! Com o ! 1 1 2